Em um emocionante desabafo, Graciele Lacerda, noiva do cantor Zezé de Camargo, revelou as dificuldades que enfrenta para engravidar. A influencer Fitness revelou que o casal enfrenta desafios há algum tempo, buscando a tão sonhada gravidez. É um caminho difícil, cheio de altos e baixos, mas estamos confiantes. A decisão de deixar nas mãos de Deus nos trouxe paz e serenidade para lidar com essa situação, desabafou emocionada. A notícia rapidamente se espalhou nas redes sociais. Fãs e seguidores enviaram mensagens de apoio, compartilhando suas próprias histórias de superação. O casal que sempre enfrentou os holofotes, agora lida com a expectativa do público em relação à chegada de um herdeiro. Enquanto Graciele se mostra grata pelo apoio recebido, ela reforça que a fé e a paciência são essenciais nessa jornada. A história de Graciele Lacerda e Zezé de Camargo promete se tornar um exemplo de superação para seus seguidores, unindo a vida pessoal do casal com a empatia de milhares que compartilham lutas semelhantes. O destino da fertilidade do casal agora parece estar nas mãos divinas, envolvendo uma onda de esperança e positividade. Do outro lado, parte das seguidoras da Zilu Camargo disseram que ela nunca vai engravidar do Zezé, pois segundo elas, o que a Graciele Lacerda está enfrentando é um castigo dos céus. Situação bem tensa, né? E aí? O que você achou do desabafo da Graciele e dos fãs da Zilu? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.